O CEPRAMUS, as edições do CEPRAMUS, desde o primeiro, nós estamos no terceiro, é promovido pela rede de professores e pesquisadores em museologia. Então, uma mesa que discute pesquisa em museus e museologia, ela permite pensar junto, ter ser junto um cenário de como é que a produção científica está se desenvolvendo em todo o país. E trazer isso para o CEPRAMUS é vital, porque o CEPRAMUS já é o maior evento acadêmico da área de museologia. E esta edição é maior que antes, anteriores. Eu unir pessoas de todo o Brasil, que se propuseram, tanto nos DTs quanto nas misas redondas, a debater questões importantes para o campo da museologia. E, dentro dessas questões importantes, teríamos que começar debatendo a pesquisa em museologia, para que a gente faça sempre um diálogo entre o empírico, o teórico, e consigamos nos enxergar no que diz respeito à produção de conhecimento em museologia em todo o país.